Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós conversamos sobre uma build dentro do Crisol, que permite eliminar guardiões com apenas dois acertos precisos de um certo canhão de mão. A arma em questão é o Censura Direcionada, uma recompensa da temporada atual, e se você viu um aumento em titãs utilizando a subclasse de Stase, e está sendo eliminado rapidamente por este canhão de mão, pode ter certeza de que se trata desta build. Então no vídeo de hoje nós veremos a composição dela, e também como funciona para tirar proveito deste efeito. Então como eu já citei, nós vamos fazer uso do canhão de mão Censura Direcionada, e o que nós queremos dentro dele é a vantagem Ação Coletiva, que é uma nova vantagem. Com ela, coletar recursos elementares ou arremessar um emaranhado de filamento rende um período cumulativo de bônus de dano. Então o que nós vamos fazer é parear o uso desta arma com a vantagem, com a nossa subclasse de Stase, e com o aspecto colheita tectônica. Estilhaçar um cristal de Stase gera um estilhaço de Stase, que concede energia de corpo a corpo ao ser pego por você ou seus aliados. Depois disso, nas nossas armaduras de pernas, nós vamos com o mod Carga Elementar, ao coletar um espectro de fogo, traço iônico, estilhaço de Stase, que é o que nós vamos usar, ou brecha de vácuo, ou destruir um emaranhado de filamento, você tem uma chance cada vez maior de receber uma carga de armadura. E finalmente, também nas pernas, nós vamos com duas cópias do mod Surto de Arma de Vácuo. Na temporada atual, inclusive no mod de Artefato, é possível diminuir o custo desses mods para 1, mas normalmente seriam 3 pontos de custo. Ainda assim, para ser efetivo, nós precisaremos de duas cópias dele. Então finalmente aqui, nós temos tudo o que nós precisamos para ativar este poderoso efeito dentro do Cresol. O que você quer fazer é estilhaçar cristais de Stase primeiro, e nós podemos fazer isso, por exemplo, com a nossa Granada Geleira, que gera diversos desses cristais no ponto de impacto, ou até mesmo da armadura exótica GA da Z, que transforma a nossa barricada em uma muralha desses cristais. Então quando nós conseguimos ativar o efeito desses cristais de Stase, nós vamos destruí-los, não importa com que fonte, e cada um desses cristais que nós estilhaçarmos vai gerar um estilhaço. Como graças ao modo de carga elementar, quanto mais desses estilhaços nós coletarmos, maior será a chance de nós ativarmos os efeitos do modo surto, nós conseguimos colher este benefício passivamente. Então não será necessário eliminar oponentes, não será necessário nem mesmo estar na ação. Através da sua barricada ou da sua granada, você pode colher o benefício. E quando nós adicionamos então o bônus de dano da vantagem a ação coletiva, com o bônus de dano de duas cópias do modo surto, o dano de cada um dos nossos acertos precisos dentro do Cresol passa para 101. Isso significa que com dois disparos precisos, você vai conseguir eliminar guardiões em qualquer nível de resiliência. Então esta build é uma execução extremamente simples, fácil de ativar, você também terá acesso a ela constantemente, principalmente se usar o GA da Z, já que a barricada é mais rápida de recarregar do que a granada, e como eu já citei ao longo do vídeo, a melhor notícia é que você pode gerar isso passivamente. Então será muito fácil de iniciar os engajamentos contra oponentes, já com o benefício ativo sobre você. Então esta é uma build bastante interessante, mas extremamente poderosa, e que claro, possui diversas partes, diversos pré-requisitos para funcionar corretamente. Hoje em dia os canhões de mão, infelizmente não tem um time to kill tão competitivo, e essa é uma maneira de fazer uma dessas armas, ter um papel bastante proeminente hoje em dia no PVP. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! e valeu! E valeu! E valeu! E valeu!